E agora direto aqui da Divino Design Nós temos uma notícia muito boa para vocês Eu e Giovanni, não é Giovanni? É isso aí, Carme Devido ao nosso sucesso Nós vamos continuar com a nossa promoção de 50% Vai ser um presente, hein? Nossa Aqui na Anitta Na Anitta Na Dom Pedro também Nós estamos com descontos muito bons Mas especialmente na Anitta 50% de desconto em todo o showroom Tá, então eu quero agora que tu me mostres Vamos lá Bom, Giovanni, me diz uma coisa Por exemplo Essa namoradeira Que é um mini sofá praticamente Porque dá duas pessoas De carma Linda, né, Carme Com o pé todo cromado Essa é uma proposta mais contemporânea Mas, exemplo De R$2.400 por R$1.200 Linda, né? Casa de pedra Essa aqui, Carme Que é uma campeã nossa de vendas Uma poltrona que senta muito bem De R$1.424 por R$730 Sério? 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 Ah, então agora eu vou querer saber tudo Porque a gente quando ouve assim Uma super promoção, né, Carme? Essa bombê que eu me apaixonei por ela Então, essa é uma peça tailandesa Linda Carme De R$2.780 Ela vai ficar mais ou menos Nem R$1.400 Ai, é uma peça assim Linda Lustre de cristal Esse é um cristal egípcio Por exemplo Esse é um lustre de 12 lâmpadas Toda aí de cristal De R$3.200 Ele vai ficar R$1.600 Deus Os objetos Tudo, tudo Toda a loja Toda a loja Isso Tá, vamos ver Aquela poltrona vermelha Aquela tá vendida Ah Tem muitos objetos já vendidos Este aqui que eu acho lindo Lindo, vamos ver Vamos ver Vamos lá A escultura do cavalo Deixa eu passar aqui É maravilhosa, né? Linda, né? Essa de R$580 vai ficar R$290 Sério? R$290 A cara tem muitos objetos lindos Por exemplo Eu quero mostrar os venezianos também Porque aqui, ó Ah, eu adoro veneziano Eu acho que o veneziano Ele entra bem em todos os lugares Nós temos veneziano Que vai sair como esse mais clássico Por R$1.020 Não precisa ter mais nada, eu acho Nossa, olha isso aqui Que lindo Gente, não precisa dizer mais nada R$1.930 Ele vai ficar por R$915 A gente quer todo mundo aqui Na Divino Design da Anitta Garibaldi Número R$699 Vem, porque é enquanto Dural Stock É isso aí E apareça também na Dom Pedro Porque também tem algumas promoções Muito boas Mas a promoção mesmo De 50% É aqui na Anitta Garibaldi R$699 Com estacionamento É isso aí Esperamos vocês Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho